Olá, meu Deus! Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, dia 7 de março, terça-feira, da segunda semana do tempo da quaresma. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vocês lembram do velho ditado que diz Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço? Esse ditado lembra bem o que Jesus nos fala no evangelho de hoje, esse evangelho que nós acabamos de ouvir, a respeito dos mestres da lei e dos fariseus. Por isso, Jesus recomendava aos seus discípulos e à multidão que o escutavam, que eles ouvissem o que eles diziam, mas não imitassem as suas ações. Jesus lhes aconselhava que aprendessem tudo o que eles ensinavam, mas não seguissem os seus passos, pois eles não viviam aquilo que pregavam. E hoje também, como naquele tempo, a atitude dos mestres da lei e dos fariseus se manifesta nos pais de família, nos professores, nos coordenadores, nos políticos, nos chefes de estado, nos patrões, enfim, nas pessoas que têm algum tipo de autoridade no mundo. O costume de se dar ordem, de ensinar o certo, mas fazer o errado, infelizmente é uma rotina, é uma praga que se alastra cada dia mais nas nossas famílias, nas nossas comunidades, no mundo inteiro, e às vezes também até alguns grupos da nossa igreja. Por isso, nós precisamos nos conscientizar para nunca esquecer de que a nossa autoridade só é legítima pelas nossas ações e não pelas nossas palavras. Tem autoridade aquele que prega o que vive e que dá conselhos porque os pratica. Muitas vezes nós, como pais e mães, como coordenadores de grupos, ou mesmo que tenhamos um cargo de chefia no nosso trabalho, perdemos completamente a moral porque agimos ao contrário daquilo que pregamos como certo, como correto. Também, nas coisas de Deus, só tem autoridade para interpretar a sua palavra quem a vivencia, quem a vive e a tem gravada em seu coração. Precisamos, meu irmão e minha irmã, estar muito firmes nas nossas ações quando cobramos ou exigimos das outras pessoas. Como irmãos e irmãs, temos o dever de ensinar, de exortar, de aconselhar. Porém, isso só se torna legítimo e se torna verdadeiro quando o fazemos como serviço, com humildade e responsabilidade e não somente para aparecer para os outros. Em louvor de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço. Fique com Deus. Paz e bem. Fique com Deus.